Se um bichinho nasceu Já havia outro bicho maior Se esse bichinho cresceu Logo vem o menor Tem muito bicho que é sempre pequeno Mesmo se já cresceu Gato, tatu, jabuti, tico, tico São menores que eu Que eu, eu sei que tem bicho Que cresce demais Que só cabe no mar Até o golfinho pra mim é o golfão Pois é grande e fofão E o jacaré E o jacaré E o jacaré E o jacaré É tão comprido e não fica de pé Não fica não E o sabiá E o sabiá E o sabiá E o sabiá É tão pequeno mas sabe voar Se um bichinho nasceu Já havia outro bicho maior Se esse bichinho cresceu Logo vem o jacaré Logo vem o menor Tem muito bicho que é sempre pequeno Mesmo se já cresceu Gato, tatu, jabuti, tico, tico, tico São menores que eu Que eu, eu sei que tem bicho Que cresce demais Que só cabe no mar Até o golfinho pra mim é o golfão Pois é grande e fofão E o jacaré E o jacaré E o jacaré E o jacaré É tão comprido e não fica de pé Não fica não E o sabiá E o sabiá E o sabiá E o sabiá É tão pequeno mas sabe voar Sabe voar Sabe voar